Bom, seguindo adiante então, a palestra seguinte também terá duração de aproximadamente 20 minutos, as perguntas podem ser enviadas pelo chat e a próxima palestra será moderada pelo facilitador Leonardo Inomata. Boa noite a todos, bom dia. Meu nome é Leonardo Inomata, sou advogado especialista em propriedade intelectual, sou membro também da JCI Brasil-Japão e da Kif Brasil. Convido a palestrante Iri Firiz de Mello, que é bióloga, doutora em ecologia, tem especialização em empreendedorismo social pela IP Suécia, já atuou em ONGs de conservação ambiental como consultora de negócios sociais pela ISIS, gestora de projetos e co-gestora de comunidade no Sistema B. Atualmente é membro especialista da rede Harmony with Nature da ONU e atua como educadora com cursos de design permacultural PDC, facilitadora de processos e consultora em design de culturas regenerativas para falar sobre culturas regenerativas. Ivi, a palavra está contigo. Muito obrigada, Leonardo. Desculpa pelo problema técnico aqui. Queria agradecer primeiro pelo convite para participar desse evento e poder compartilhar um pouquinho sobre essa mudança de paradigma que as culturas regenerativas propõem. Então, vamos lá. Bom, eu queria começar essa fala convidando todo mundo para imaginar um mundo em que as empresas se preocupassem também com aspectos sociais e ambientais para além do financeiro. Imagina, sim, um ambiente em que todas as empresas tivessem a sua agenda vinculada com essa agenda global de ODS que o professor Cosmo trouxe para a gente. Então, colaborando para que a gente possa atingir esses objetivos de desenvolvimento sustentável e promovendo uma cura interna, olhando para os colaboradores com cuidado, trazendo vitalidade para quem faz parte dessa empresa, construindo um ambiente de integralidade em que todo mundo é aceito pelo que é. Então, que a diversidade e a inclusão são praticadas para a melhoria tanto da harmonia no local de trabalho quanto para a inteligência coletiva da empresa e que, com isso, essas empresas conseguissem promover uma regeneração no nosso tecido social e no meio ambiente e conseguissem dar mais energia do que elas retiram do ambiente para se manter. Então, acho que seria incrível poder ver esse setor empresarial contribuindo para construir um mundo melhor. Eu acho que uma visão que traz bastante inspiração e a boa notícia é que parte dela já está acontecendo. Então, desde a década de 70, quando o Clube de Roma encomendou o relatório Limites do Crescimento, depois teve o relatório Nosso Futuro Comum, essa transformação toda começou com a sociedade percebendo que não dá para ter um crescimento exponencial se a gente tem recursos limitados. Então, como é que a gente vai ressignificar, olhar para a nossa economia e entender essa interdependência que a gente tem com a natureza? Na verdade, nos reconhecendo como natureza. Bom, na década de 70, o professor de economia Mohamed Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz, ele cunha, ele cria essa nova forma de construir negócios, que são os negócios sociais, que são negócios que vêm para resolver problemas sociais, para além da sustentabilidade financeira. Então, já começa com essa grande mudança. Depois, a gente teve o Triple Bottom Line, quando o John Elkington, ele lança esse artigo, cunhando esse termo, o tripé da sustentabilidade. É claro que ações de sustentabilidade, de responsabilidade social já aconteciam nas empresas, mas quando o termo é cunhado, a gente tem um fortalecimento do movimento com os ESGs, que essa sigla significa Social Environmental and Governance, para as empresas olhando para esse tripé e incorporando e fortalecendo isso, podendo se posicionar como uma empresa que olha para o social, para o ambiental e para a governança para além do aspecto financeiro. Depois, ainda na década de 90, a gente tem também um artigo do Michael Mandel na revista Business Week que cunha o termo nova economia. Então, é claro que também as novas economias já vinham acontecendo, a economia solidária, data desde a primeira revolução industrial, ela já começou os primórdios da economia solidária, mas quando a gente dá a linguagem, a gente faz com que a coisa comece a existir de fato, a gente comece a poder falar sobre isso. Então, também teve esse fortalecimento dessa vertente de novas economias a partir desse artigo. Então, a gente começa a ver a economia circular, a economia Dunnett, a economia azul, a economia ecológica já é mais da década de 80, mas a gente começa a ver o fortalecimento dessas novas linhas de nova economia, que também impulsiona a transição do paradigma, do paradigma não, da transição do capitalismo dos shareholders para o capitalismo dos stakeholders. Então, o capitalismo também começa a mudar um pouquinho no sentido de, ao invés de se preocupar só com a visão do investidor, se preocupar também com a visão de todos os envolvidos no negócio, seja os colaboradores, fornecedores, clientes, a comunidade do entorno. Então, isso acontece ali na década de 90. E depois, em 2015, como é muito bem explanado pelo professor Cosmo, a ONU define os objetivos de desenvolvimento sustentável e constrói essa agenda global para que todos os setores possam colaborar no atingimento da agenda 2030. E aí, cria-se também, em 2010, se não me engano, o Pacto Global, que é uma iniciativa da ONU que convida as empresas para incluir alguns princípios, até então, de 2010, 2015, depois de 2015 para frente, incluir os objetivos de desenvolvimento sustentável na agenda empresarial. Então, essa mudança toda de fortalecimento da sustentabilidade dentro das empresas acontece e começa a construção de tudo isso que a gente sonhou ali, como primeira imagem que eu trouxe. Bom, então a gente tem o estabelecimento do setor 2,5, que é um setor que fica entre as ONGs e as empresas, que são os negócios de impacto. Depois, uma série de instituições começam a surgir para fortalecer tudo isso, como as empresas B, que se posicionam como empresas que querem ser melhores para o mundo. Depois, os negócios sociais da IUNUS, o Pacto Global, que eu já mencionei, capitalismo consciente, até o índice de sustentabilidade empresarial da Bolsa de Valores. Então, todas essas instituições começam a fortalecer, impulsionar essa consolidação da sustentabilidade como agenda empresarial. Mas, nesse momento, a gente está diante de um outro marco histórico, de uma outra possibilidade de transformação, que veio a partir da crise climática que a gente está vivendo. Então, de acordo com o último relatório do Painel Internacional pelas Mudanças Climáticas, IPCC, até 2040, a gente vai ter aumentado em 1,5 grau a temperatura da Terra, se a gente continuar com as mesmas ações que a gente tem hoje. E, até 2100, essa mudança vai variar de 1,5 até 4 graus. Sendo que, se continuarmos como a gente está agora, certamente atingiremos os 3,2 graus. Só que, tem uma questão. Então, se a gente elevar em 2 graus a temperatura global, a gente já está no ponto sem retorno. Então, a luta é para que a gente não atinja esse marco de 2 graus, para que a gente fique abaixo disso. Então, acho que, diante desse painel que a gente vê, desse contexto global, a gente precisa pensar em como a gente faz para ir além. A sustentabilidade tem sido muito importante e imprescindível até então, mas o convite aqui é que a gente consiga ter ações que vão para além de sustentar o que a gente tem hoje, que vão para regenerar, para conseguir restaurar e regenerar o que a gente tem. Bom, para começar a falar um pouquinho sobre culturas regenerativas, que é essa possibilidade de mudança de paradigma, que consegue ir além da sustentabilidade, eu vou resgatar alguns conceitos. Então, primeiro, vou falar um pouquinho da permacultura, que é uma área do saber que ela foi criada na Austrália, na década de 70, e ela traz possibilidades da criação, de uma mudança cultural, para que a gente construa uma cultura de permanência, permanência da espécie humana na Terra. Essa é a flor da permacultura, e cada pétala dessa corresponde a uma área de atuação, onde tem educação e cultura, espaço construído, posse da terra e governo comunitário. Inclusive, no espaço construído, a gente tem a linha da bioconstrução, que utiliza do bambu como um dos seus principais materiais. Então, o bambu está muito presente, e é muito importante nessa pétala, para poder fazer essa transição da construção civil para a bioconstrução. E aí, para além dessas áreas, a gente tem os pilares éticos da permacultura. Então, a permacultura é baseada em três pilares, que são cuidado com as pessoas, cuidado com a terra e cuidado com o futuro. E aí, a partir desses pilares éticos, a gente tem os princípios de design, e depois as práticas, como, por exemplo, agricultura biodinâmica, agroecologia, compostagem, que eu acho que muita gente já pode ter ouvido falar. E aí, o que eu quero resgatar aqui, é que dentro de toda essa área do saber, a gente tem uma vertente chamada estruturas invisíveis, que são as estruturas que sustentam a sociedade, que a gente não vê, que é educação, economia, política. E dentro dessas estruturas invisíveis, a gente tem perspectivas e formas de atuar para fazer essa transição, esse desenvolvimento regenerativo. Então, antigamente, a gente vivia mais baseado no paradigma convencional, que eram ações degenerativas. Então, para sobreviver, pessoas e empresas tiravam a energia do sistema, sem se preocupar muito com o que era retornado, com resíduos, com o equilíbrio dos recursos e tudo mais. Depois, na década de 70, como eu falei para vocês, com o relatório Limite dos Crescimentos, nosso futuro comum, a gente começou a transitar para um paradigma ecológico. Que é de minimização dos danos, que a gente causa como espécie aqui na Terra. E aí, com a evolução disso, a gente foi para o paradigma sustentável, que é não se causa mais nenhum dano. A gente fica no zero a zero, a gente equilibra, a gente sustenta o que a gente tem. E o convite agora é a gente ir para além disso. É mudar para o paradigma restaurativo, que propõe a restauração do que foi degradado. Inclusive, a ONU declarou a década que a gente está agora, de 2021 até 2030, como a década da restauração. Que é a década que a gente tem para reverter o pior cenário na crise climática. daquela mudança de temperatura que vai para além de dois graus. E aí, as culturas regenerativas são uma proposta da gente ir além ainda. A gente começar a inverter a balança. A gente começar a dar energia para o sistema. A ter ações que apoiam a vida no sistema como um todo. E é disso que a gente vai falar um pouquinho aqui hoje. Mas vamos lá. O que são essas culturas regenerativas? Como é que a gente tangibiliza essa ideia? Do que a gente está falando? É um pouco difícil trazer uma definição única, porque não existe uma definição única. Tanto que eu trago sempre no plural. Culturas regenerativas. As culturas regenerativas são um conjunto de valores que inspiram práticas. E esses valores e essas práticas vão depender de cada contexto local. Então, não é possível se fazer um modelo replicável em outras culturas. A gente pode se basear nos valores para, a partir daí, ter práticas alinhadas, sabe? Que possam fazer com que a gente consiga materializar e revigorar o sistema que a gente está, né? Mas, assim, tentando trazer para uma ideia um pouco mais tangível, As culturas regenerativas são sistemas alinhados que reconhecem a sua interdependência, ou seja, onde os seres reconhecem a interdependência entre si, como é na natureza. E a partir disso, a partir do reconhecimento da potência e da essência de cada ser atuante naquele sistema, eles conseguem produzir resiliência. Ou seja, o que é um ambiente resiliente? É aquele ambiente que consegue voltar para o seu ponto de equilíbrio com mais facilidade depois de sofrer um distúrbio. Então, são sistemas interdependentes, resilientes, equitativos, que reconhecem a importância de cada um e não reproduzem nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de julgamento, que todos são importantes para aquele sistema se manter, e que produzem saúde, ou seja, são salutogênicos, baseados na ética ecocêntrica. O que é ética ecocêntrica? Vocês já viram aquela imagem que fala que a gente tem que sair do ego e ir para o eco? Aquela imagem diz respeito sobre os paradigmas que a gente vive hoje. A gente vive no paradigma antropocêntrico, ou seja, a necessidade humana está no centro da decisão, no centro de tudo. O paradigma ecocêntrico propõe que todos os seres tenham igual importância. Então, por exemplo, a gente passou pela ética biocêntrica, que reconhecia o direito dos seres sem ciências, dos animais, e agora a ética ecocêntrica propõe o reconhecimento de todos os elementos da natureza, os rios, as florestas, para manter o equilíbrio sistêmico e essa saúde do sistema. E isso já aconteceu no Equador, com o reconhecimento dos direitos do Rio Atrato, já foi incorporado na Constituição do Equador, agora a Amazônia colombiana também teve seus direitos reconhecidos. Então, a gente está caminhando nesse sentido, e a Harmony of Nature é uma rede que faz o advocacy nesse sentido. Bom, e aí, com todos esses elementos e esses valores, baseado numa ética ecocêntrica, sendo um ambiente salutogênico, equitativo, resiliente, alinhado, baseado no pensamento sistêmico, o que seria o pensamento sistêmico? Seria o oposto do que a gente tem hoje, que é esse pensamento cartesiano e reducionista. O pensamento sistêmico é baseado na teoria da complexidade, e ele reconhece que o todo é formado por partes, mas o todo não se resume nas partes. As partes também interagem entre si, e elas têm propriedades emergentes que vão influenciar o todo. Então, o pensamento sistêmico olha para o sistema com entendendo essa complexidade, e não com uma visão reducionista e cartesiana. E assim, a gente consegue produzir um sistema social que restaura, renova e revitaliza as suas próprias fontes de energia e de recurso. Isso tudo é muito novo, a gente no momento tem mais perguntas do que respostas, mas do que já é estudado, eu posso trazer um pouquinho de inspiração para vocês de como que a gente pode construir organizações baseadas nos valores das culturas regenerativas. E é esse o meu propósito com essa fala. Bom, o primeiro lugar que a gente pode buscar inspiração são nas tecnologias sociais. Então, todas as metodologias de autogestão, a comunicação não violenta, o Dragon Dreaming, a biomimética, o Art of Hosting, a Teoria U, são tecnologias sociais que nos ajudam a promover essa mudança e construir culturas regenerativas dentro das organizações dos sistemas sociais que a gente faz parte. Cada uma dessas metodologias tem um foco específico, quem tiver interesse, fica a vontade, assim, né, já tem aí alguns nomes para fazer uma busca, mas cada uma delas atua num daqueles pilares que eu compartilhei com vocês. Outra novidade que a gente tem, que eu gostaria de compartilhar, são os movimentos que surgiram a partir dessa transformação do pensamento, né? O que que está acontecendo? Como que as organizações estão se movimentando nesse sentido? O primeiro movimento é conhecido como Empresas que Curam, tá? Então, o Had, ele publicou o livro Capitalismo Consciente, e depois, em 2008, ele publicou o livro Empresas que Curam, junto com o Michael Gell. E esse livro, ele propõe que as empresas se preocupem com seus colaboradores, com produzir um ambiente saudável e harmônico que cuide das necessidades de todo mundo que está envolvido nesse negócio, no negócio, né? Então, tem o propósito de aliviar o sofrimento e aumentar a satisfação dos stakeholders. Então, esse é um primeiro movimento que surge em 2008. Depois, em 2014, a gente, com a publicação do livro Reinventando as Organizações, pelo Frederico Lallou, começa-se o movimento das organizações evolutivas TIO. Inclusive, a Ana Lígia, a tradutora aqui, maravilhosa, já disse que no Japão também está acontecendo esse movimento. Já se fala muito em organização TIO, que ela disse que até que leu alguns artigos nesse sentido. Então, eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa notícia. Então, é um movimento que já é global, a gente tem aqui no Brasil também. E uma organização TIO, como é que ela é definida? Ela é definida num tripé, né? São organizações que têm um propósito evolutivo vivo e claro, que elas operam sobre a lógica da autogestão e apresentam um ambiente integral para os colaboradores. O que é um ambiente integral? É um ambiente que pratica a diversidade e a inclusão, em que todo mundo pode ser você mesmo, em que você não tem que separar o que é o profissional, o que é o pessoal. Em que você simplesmente pode ser você e é aceito pelo que é no seu ambiente de trabalho. E aí, depois, o que a gente tem mais recente agora são os negócios regenerativos, tá? Que iniciaram com a... Quando o John Fullerton, ele funda o Instituto Capital, e aí, em 2015, ele publica um artigo chamado Capitalismo Regenerativo. E depois, a Carol Sanford, em 2017, olha como é recente, ela lança o livro Negócios Regenerativos. E como que eles definem, né? Essa economia regenerativa, os negócios regenerativos. Esses negócios, eles têm um propósito de produzir impacto positivo no mundo. Eles se baseiam nessa visão sistêmica que eu falei para vocês. Eles reconhecem a interdependência da empresa com o meio e todos os seus seres, né? Todo mundo que participa, todos os stakeholders. Incentivam o engajamento e o reconhecimento da potência e da essência de cada colaborador. Então, dialoga muito com aquela questão da mente integral. Tem uma abordagem mais holística, prezam pela inovação, pela adaptabilidade, pela alta responsividade, né? Da empresa com relação ao cenário mundial. E de uma participação empoderada. Ou seja, que cada um possa ter sua voz incluída. E valoriza muito a ancestralidade e o contexto local. E tem a inspiração na biomédica, que é a tecnologia social que se inspira na natureza para trazer soluções. Bom, para a gente finalizar, eu trouxe alguns exemplos de cada uma dessas organizações, desse movimento, né? Do movimento das organizações evolutivas TIL, das empresas que curam, dos negócios regenerativos, para a gente poder tangibilizar um pouquinho na prática do que eu estou falando. Bom, com relação a organizações TIL, a gente tem uma consultoria aqui no Brasil chamada Target TIL, que ela constrói esses sistemas alinhados com propósito evolutivo, praticando a autogestão. Inclusive, a Target TIL elaborou uma nova metodologia social chamada organizações orgânicas de autogestão, e está disseminando isso pelo Brasil. E é um conjunto de consultores que eles trabalham em rede. E eles têm liberdade total para suas escolhas dentro da organização. Cada consultor escolhe quem vai ser seu cliente e qual vai ser a remuneração e como essa remuneração vai ser feita dentro da organização. E para isso, eles têm uma planilha que funciona como um banco para fazer esse compartilhamento dos valores entre as pessoas que trabalham na organização. Outro exemplo bem interessante de ambiente que produz saúde, que é um ambiente equitativo e resiliente para os seus colaboradores, é a empresa Tribo, que também é uma consultoria, e ela tem algumas práticas de cuidado e disputa dos colaboradores que é bem interessante. A Tribo também opera sob autogestão e eles têm checkpoints semanais para ver como que cada colaborador da empresa está se sentindo e checkpoints, como se fosse uma pesquisa de clima mensal, para saber como é que está o alinhamento de cada pessoa com todos os valores e missão da empresa e como que cada pessoa está se sentindo de acordo com seus afazeres. E ali, para além disso, a cada três meses a Tribo promove uma reunião para fazer discussão salarial. Então, todas as pessoas podem reajustar o seu salário a cada três meses. eles têm uma planilha e toda uma metodologia para fazer isso e uma mediação, um diálogo profundo para equilibrar o doário e receber de cada colaborador dentro das suas atividades da empresa. E aí, eu quis trazer um exemplo um pouquinho mais global, que é a empresa Patagônia, que tem artigos esportivos, roupas, que tem a missão, a missão da Patagônia é estamos nos negócios para salvar a mãe terra. Então, eu trouxe a Patagônia como um exemplo de empresa que pratica o ecocentrismo por meio das suas ações de proteção ambiental. Por quê? Primeiro, a Patagônia tem um plano de neutralização das suas emissões de CO2. Segundo, eles estão fazendo a transição das suas fontes de energia para utilizar apenas energia renovável. E terceiro, eles têm algumas ações para apoiar ONGs e iniciativas que funcionam pelas causas ambientais. Então, todo ano, eles promovem um grande evento, um grande congresso para apoiar os ativistas da causa ambiental. Inclusive, lançaram um livro compilando todos os conhecimentos dos últimos, acho que, se não me engano, 20 anos que eles promovem esse evento. E, para além disso, a Patagônia tem se posicionado como uma empresa ativista. Isso é algo que está crescendo muito nos Estados Unidos também, que são empresas que defendem causas. Então, elas são conhecidas como empresas ativistas e lançam campanhas para defender causas que estão alinhadas à sua missão. Eu vou trazer o exemplo para vocês da... do... Quando o ex-presidente Donald Trump tentou reduzir as áreas de algumas reservas ambientais em Utah, a Patagônia lançou a campanha The President Stole My Land. O Presidente roubou minhas terras e começou a fazer um ativismo e campanhas publicitárias para impedir essa ação do ex-presidente. Então, fortalecendo as causas ambientais e a proteção ambiental. E, para finalizar, eu queria trazer para vocês um negócio regenerativo chamado Sinal do Vale aqui do Brasil. E eu trouxe o Sinal do Vale como um exemplo de interdependência e resiliência. Para vocês entenderem. Mas vamos começar a história aqui do começo. Em 2018, o Instituto Capital, que foi aquele do John Fullerton, que lançou o artigo Capitalismo Regenerativo, ele começou... Eles tinham uma ação para tangibilizar, para começar a trazer exemplos de negócios regenerativos no mundo. Então, eles lançaram o Regenerative Community Network, que são 15 negócios em 8 países e 4 continentes que são exemplos de negócios regenerativos. E aqui no Brasil a gente tem o Sinal do Vale que tem como missão promover a regeneração do meio ambiente, das pessoas por meio de... Primeiro, eles querem restaurar o Cinturão Verde que fica em volta da cidade do Rio de Janeiro, promover experimentos de produção de alimentos de forma sustentável regenerativa e também eventos e jornadas de aprendizagem para a promoção da regeneração. E aí, tem algumas iniciativas do Sinal do Vale que vão para além do seu negócio e reconhecem a interdependência do negócio com o seu entorno e com a comunidade onde está inserida. Isso, para mim, é um grande exemplo de como que a gente começa a influenciar essa transformação não só dentro da empresa mas no seu entorno também. Uma delas é um projeto de gestão de resíduos na comunidade que eles estão inseridos. A outra é um projeto de geração de renda para mulheres que trabalham com culinária. Então, eles vendem produtos originários da jaca, então, carne de jaca para vegetarianos, veganos. E o terceiro negócio que eu acho que tem muito a ver com o que vocês estão trazendo aqui é um negócio social para geração de renda para a comunidade jovem do entorno, que é a produção de cartões de visita com a folha caulinar do bambu. E aí, eles não usam nada de químico, só o bambu, e então, é um negócio que tem tanto impacto social positivo quanto nenhum impacto negativo ambiental. Bom, depois de tudo isso, eu gostaria de lançar a pergunta, quais práticas podem tornar a sua organização mais regenerativa? O que você, como colaborador ou como dono de uma empresa, pode fazer para trazer mais saúde para o sistema? E colaborar com, ou seja, a missão da empresa ou a essência e a potência de cada pessoa pode colaborar para essa mudança de paradigma, de construir uma sociedade que restaura e regenera o sistema que a gente tem hoje. E para inspirar a gente, eu trouxe a frase do Buckminster Fuller, que foi um arquiteto, designer, visionário, que ele dizia que para mudar um paradigma existente, ao invés de lutar para tentar mudar o modelo problemático, a gente precisa criar um novo modelo que torne o antigo obsoleto. Então, esse é meu convite e vamos abrir agora para as perguntas. realmente o tema é fantástico. Eu conheci agora, fazendo um pouco mais de pesquisa, te conhecendo também e já estou apaixonado pelo tema. Bom, vamos lá. Tem aqui a pergunta do Walter, de Botucatu, que eu vou interpretar um pouquinho também, viu, Walter? Ele perguntou se há algum alinhamento com os governos dos países para incentivar as empresas a pensarem de modo regenerativo, como, por exemplo, incentivos fiscais. E eu vou um pouquinho além, viu, Ivi? A gente acostuma, muitas vezes, a deixar de depender do poder público para que as empresas atuem. E realmente, tem, além de algum alinhamento, algum incentivo para os próprios países ou motivações para que os próprios países possam puxar essa transformação? Vamos lá. Esse movimento, ele é um pouco novo, tá? Vocês viram que data livro de 2014, 2017, então eu percebo que ele ainda não está tão institucionalizado como o movimento da sustentabilidade. A sustentabilidade, né, veio crescendo ali dentro da década de 70 e agora eu vejo várias instituições fazendo esse advocacy, essa interlocução entre os diversos setores e tudo mais. Então, eu não sei de nenhum, assim, alguém que puxa essa coisa da regeneração em si, institucionalmente, tem o Instituto Capital, o ecocentrismo tem a Harmony of Nature, então eu vejo, assim, pontos acupunturais, algumas pessoas tratando de alguns pilares específicos e algumas instituições, alguns pilares específicos, mas ainda não vejo uma grande organização e uma grande interlocução com o poder público. Eu acho que quem, assim, quem faz esse papel muito são as UDSs, que, querendo ou não, elas estão super influenciando essa construção desse paradigma, essa mudança de paradigma, né, então acho que as UDSs são a maior agenda agora nesse sentido, que colabora, assim, e eu vejo muita política pública agora crescendo e acontecendo, mas não necessariamente por uma interlocução ou por alguém apoiando, mas, por exemplo, na Holanda, em Amsterdã, eles decidiram que depois da pandemia eles iam adotar a economia Dunnett e a economia circular como modelo econômico da cidade, e aí eles fizeram um collab, né, e definiram quais vão ser as ações e tudo mais, isso dialoga muito com essa transição, com a regeneração, então, tem algumas coisas pontuais acontecendo, eu acho que na Dinamarca também, eles vão adotar a economia Dunnett depois da pandemia, tem algumas coisas, mas ainda está tímido porque ainda é um movimento muito novo. Obrigado. O Alex Augusto aqui pergunta, primeira coisa, ele elogia muito a sua abordagem e pergunta qual a efetividade das culturas regionais na visão ecocêntrica? Ótima pergunta. Na verdade, a proposta é essa, né, a proposta é que a gente consiga descentralizar um pouco mais, agora a gente teve, né, essa mudança de viver sociedade em rede, depois da terceira revolução industrial, aí depois a gente viveu toda a globalização e o convite agora é como é que a gente volta um pouquinho, sabe, entendendo, né, os efeitos negativos que a gente teve da globalização, como é que a gente não deixa de ser globalizado porque é impossível, nem de viver em sociedade em rede porque é impossível, mas começa a repensar o que a gente tem de efeito negativo e tentar descentralizar e diminuir um pouquinho isso. Então, tem alguns movimentos que dialogam com a cultura regenerativa que falam do localismo econômico. Então, o Local Futures da Helena Norberg da Suécia é um desses, a Economia Solidária fala muito disso também. Então, a ideia é a gente começar a se fortalecer como comunidade e aí uma comunidade apoia a outra para a produção da regeneração. quem está mais familiarizado com a economia solidária, o Transition Towns também é um outro movimento que fala muito dessa construção de comunidades locais para o desenvolvimento sustentável. E aí, essas comunidades se apoiam mutuamente para a gente chegar nessa transição de paradigma. muito obrigado. E a última pergunta aqui, eu tive a impressão de que essas empresas que você mencionou já nascem com essa cultura de transformar, de colocar um novo paradigma daqui para frente. E, até voltando à sua última pergunta, o que talvez as grandes empresas que já existem ou então que incentivos que a gente poderia pensar para pequenas e médias empresas que já que são a base da economia, o que elas podem fazer talvez para mudar essa essa cultura que elas já já têm que são de outra época, de outra geração? Olha, eu vejo alguns movimentos acontecendo. Eu vejo agora muitas empresas já nascendo como negócios de impacto, que são negócios que não pensam só no lucro, mas também no impacto social ambiental positivo, então isso é algo mais recente, mas eu vejo também muitos CEOs de empresas mais tradicionais começando a ter contato com esses movimentos, com essas teorias, com esses livros e alterando a sua consciência e buscando uma transformação das suas organizações. Inclusive, é nisso que eu atuo como consultora em apoiar essa transição das empresas e o que que tem impulsionado isso, pelo que eu tenho percebido, é essa transição para os valores da nova economia, que, por exemplo, a gente vê que sai do investidor e vai também para os colaboradores. Por quê? Porque isso gera valor agregado à marca. Hoje em dia, não é só mais o faturamento da empresa que importa na sua evaluation. O valor que a marca tem também importa e muito. Então, a imagem da empresa diante da sociedade é um grande ativo hoje por conta da gente estar vivendo essa mudança do capitalismo do shareholder para o stakeholder. Então, eu tenho visto que as empresas um pouco maiores estão se preocupando com qual é a imagem que eu passo para o cliente, para o consumidor e como que eu posso melhorar a minha imagem. É aí que a gente entra como sociedade civil e tendo um consumo mais responsável. Então, as nossas escolhas têm influenciado diretamente nessa transformação. E, no sentido, isso, sociedade civil fazendo essa influência e você me perguntou também com relação ao governo, como que esse incentivo acontece. Os negócios de impacto, aqui no Brasil, a gente tem a Aliança pelos Negócios de Impacto, que tem atuado em quatro linhas para fazer um advocacy pelo fortalecimento do ecossistema de negócio de impacto no Brasil. Então, desde a criação de mais órgãos e instituições e organizações que apoiam, que sejam aceleradoras, incubadoras de negócio e tudo mais, até a construção de um sistema de leis mesmo, sabe? um sistema que colabore, que incentive e, estou tentando lembrar as outras três, aumento dos números, aumento de capital, ah, é, também, possibilidade, talvez, de alguns incentivos no sentido de compras públicas terem prioridade, negócio de impacto ter prioridade para a compra pública, isso já aconteceu na Argentina, já aconteceu, se não me engano, na Colômbia, então, tem alguns países também já estão fazendo isso, e aí tem um outro movimento grande também que é a criação de um novo tipo, uma qualificação do CNPJ, que são as empresas de benefício, que são empresas que trazem benefício para a sociedade, essa lei já foi, isso já aconteceu nos Estados Unidos, na Itália, na Colômbia, e aqui no Brasil a gente está, a Aliança, né, pelas Finanças Negócio de Impacto está fazendo essa movimentação, então, está crescendo, está surgindo essa interlocução, essa, mas ainda é bem embrionário. É realmente muito interessante, muito esclarecedor, agradeço então a palestra e os seus esclarecimentos, Ivi, Silvia, é com você agora. Obrigada, Ivi, obrigada, Leonardo, vamos então dar sequência. Obrigada. Obrigada. Obrigada.